Raridade de Londrina, MC ou Raro? MC Audi, vai segurando família, amanhã é o aumento, pô Ó, ó, ó É que o golpe deu bom, moca as pistolas e quebra os biriri Os criticantes tão sempre invejando e o nosso bonde não tá nem aí Só vamos se distanciar do perímetro, depois nós parte pro cato aí Tomar um banho de loja, é que o meu bolso tá cheio de carpa E eu sei que lá tem várias princesinha que fica pousada E a bandida que for mais gostosa e safada, hoje eu vou levar pra casa E a bandida que for mais gostosa e safada, hoje eu vou levar pra casa Porque o sol se foi e a lua caiu E no jogo do vira-virou minha vida mudou e minha conta bancária explodiu É que o golpe foi certeiro no banco do Brasil Agimos sem desespero, resultado o time subiu É, o nosso elenco subiu Uns meses atrás, matutei uma estratégia Chegou os malote e já rende os comédia Desacreditou, é pipoco na reta MC Auge no toque do carro Sonata preto, todo brindado E o destino já tá declarado Catar os malote e bicar pão paro E o destino já tá declarado Contar os malote e ficar intocado E tudo saiu conforme o planejado E na divisão foi mais de um milhão pra cada E a quadrilha só tá dando É gargalhada E a civil com nós não arrumou nada Atualmente nós tamo espalhado Pelo norte do Paraná A conta bufando de nota E várias puta pra nós degustar A BD tá vindo chutado Só que não vai pegar Porque Tô de malas prontas Vou vazar de jatinho particular E dentro da aeronave O ambiente é machavão Trouxe duas gostosas comigo Pra fazer aquela orgia Dentro do avião Tô largado Numa poltrona Queimando da marihuana Enquanto uma bitch me mama Ai meu Deus do céu Tô me sentindo em goma Enquanto uma bitch me mama Ai meu Deus do céu Tô me sentindo em goma O motorista mandou avisar Que daqui uma hora tamo em Guarujá Fuga bem sucedida a gente deu E o que resta é só comemorar O motorista já mandou avisar Que tamo chegando em Guarujá Fuga bem sucedida a gente deu E o que resta é só comemorar MC Aljo agora vai mandar O Elantra é bandido Tô curtindo Fim de semana junto com os amigos Quebrada de boa estouramos uma boa Vida longa pra minha coroa O ouro no pescoço que destaca E as vagabunda fica apaixonada Bolei uma vela de ponta a ponta E alguns milhões já caiu na minha conta Bati no contato qual que é o esquema Tem várias delas pra trazer problema Fui lá na Yamaha Saquei da XT Cavalo de Troia Que mostra poder Os pisca-alerta toda adaptada E eu tô passando Ninguém entende nada Da onde o auge tirou tanto dinheiro Passa a calma dessa da concessionária Nem tá ligado Malfi tá louca Tô te falando é papo de progresso E só porque eu tô na mina Melhor a geral tá querendo O meu regresso Mas tarde tem baile Foi avisado Que só vai encontrar os mais chegados Se tentar atravessar Tu vai sair e é peneirado Eu de Dubu X é lá de Lacoste Eu de Mizuno e ela de Oakley A maldita é mil grau Tá comigo e não fique em choque Eu de Dubu X é lá de Lacoste Eu de Mizuno e ela de Oakley A maldita é mil grau Tá comigo e não fique em choque MC Algeus Raridade de Londrina Vai segurando família Tem Não é super chato